Oi gente, tudo bem? Estou aqui de novo em frente à Prona Fê, olha ali atrás. E hoje eu vim trazer os meus resultados dos bestens, mas os dois que são positivos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus mesmo. Estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui e pensar que aconteceu, que eu estou grávida e que não é mais um sonho, graças a Deus. Então eu vou conversar com o médico, vou ver o que ele vai falar. Ele vai me dar um encaminhamento para a obstetra. Até estava pensando de ficar com a minha mesma, mas depois eu conversei com a minha mãe e a gente resolveu que não, por causa de alguns fatores de quando a minha mãe estava grávida. Quando a minha médica fez o toque nela, o último, parece que a bolsa da minha mãe estourou. E aí ela foi para casa vazando água e tudo, e aí minha irmã nasceu no parto seco e decorrente disso a minha mãe acha que não é bom eu ficar com ela, com uma obstetra. Então vou ver o que o médico vai indicar para mim e as pessoas ficam olhando. E aí eu conto para vocês quando eu chegar em casa. Beijo. Espero que é pouco. Até a noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho